...valia, mas lembra-te que o cemitério também é desta freguesia. O povo é igual por esse rio. ...de uma forma meiga e comum. Porque quem este império construiu foi o tal Alfredo de Brum. Não quero fazer pleja. Vamos na mesma medida. Os dois falaram desta igreja que começou como uma irmida. Eu canto como é as minhas meninas. Vou-se dirá-te o apleja. Água alvante vê tantas ermitas, mas os soltem as tirenjas. Sem que sabes as medidas. És inteligente que eu vi. Água alvante vê quatro ermitas. E uma de elas foi aqui. E que o povo todo se agrupe. Dos velhos às novas gerações. Para que a senhora da Guadalupe entre em vossos corações. Vou falar de forma direita. Ou vou pôr quem sei que gosta. A primeira ermita foi feita. Por João Palma da Costa. Ouveis creio, povo certamente. Que ao ouvir o José, mal não ficas. Porque eram feitas antigamente por famílias que eram ricas A segunda teve valores e tinha santidade igual Feita pelo bispo dos Açores, Jerónimo Teixeira Cabral A cantar vai, tu continuas Eu estou aqui pronto a ceder Joséita, faltam duas e o povo quer saber Voava a cá de hora passada Para ninguém morrer de pena A segunda foi dedicada a Santa Maria Magdalena E mal é que ninguém fique Cantar assim não me consome Falta adulta e tirou o Felipe O José vai dizer o seu nome Eu vou-te dizer agora Para não te faltar a esperança Dedicava a Nossa Senhora Que há um século apareceu em França Senhores, cantámos as bebidas Vós que sois os apreciadores Acho que estão esclarecidas Pelo rei dos cantadores Eu aqui cantei em Suma Sei que houve energia e fé Mas, Manoel, falta uma Vais dizer a ela qual é Oh, José, nunca me falhaste Por essa eu estava a esperar E tu nela, Zeca, que começaste Por isso a que vais acabar Vou a cá, vale o meu canto Para não te tornar em réu Ela foi dedicada ao santo Que tem as chaves do céu O povo Palmas está a bater Estou ouvindo e estou ouvindo E quando esteja, José, morrer A porta do céu lhe vai abrir Tu não vais cair na lama Nem que tenhas sete vidas Quem entende Que a dor te chama Tais as ideias esclarecidas Só não conheceste Zubama Nem conheceste Zubama Escutai, ó povo meu Porque eu tenho o meu abrito Quem vou, Zafia, se sou eu Porque este José é cadito Ele também não os conheceu Só conhece porque está escrito Quando ouve-me estar junto Eu sou um anjo da paz Se eu sair daqui de fundo É desfeita que alguém me faz Que quando eu entro num assunto Puxas-me logo para trás Este José, grande cantor Que está cantando à minha beira É um autêntico autor É sério, outra brincadeira E até hoje o melhor cantador Da histórica ilha terceira Não quero ofender ninguém Que isso é ação que me estrova Sei que fraco hoje todo tem Disso até já eu dei prova Eu creio que saiba junto bem É a história da filha nova O Manuel Lúcio O Manuel Lúcio Zé não estrova Voltei escrever, ó gente minha É temo-se Eu conheço a filha nova Eu conheço a filha nova Como tua ribeirinha Quero te dar um abraço Porque eu falo não te dois Cantamos no mesmo espaço Queira agora Por aí, quer depois Esta noite Deste um passo E amanhã Deste um cirúrgão Deste um cirúrgão Senhores meus Versos tais Podes querer, ó minha gente São belos e naturais Que não põe ninguém cadente Precisa haver que os cantores Atuais Fossem como os de antigamente Não há de ser exigente Não há de ser exigente Fonte chamar a razão Tu beves e estar contente Com estes que moveram-te o som Porque se fosse antigamente Estavas deitado no chão Agora deste som passo mortal Cantando nesta cantoria Não és o que eu pensava final Tivestes tremenda, o sabia Fazias o mesmo que o vital Te fez em Santa Luzia Manuel, contigo em graça Cantas sem fazer um falho Jesus Cristo é o teu traço Não te metas no meu baralho Que eu no lugar onde passo Gosto de fazer o meu trabalho Oh José, se bem apreciei Eu aqui não me agacho Eu aqui bem me expressei Porque a mim próprio não me agacho Porque eu sei que és o rei E eu tenho o ar aqui por baixo Eu vou dar minha amizade Meus amores, as minhas pazes A tua sinceridade É um símbolo que para aqui trazes Há quem não faz a metade Do trabalho que tu fazes O José canta a vontade Não faz de mim um moribundo Está frisando a rir A realidade Meus senhores, neste segundo Porque eu não troco assim Seridade Por dinheiro nenhum do mundo E agora Vem dignas almas Tão sincera População Vou pedir Com formas calmas A todos do coração Uma grande salva de palmas Para o Manuel Castelão Obrigado sim Senhoras, senhores O Castelão foi O que foi Voz seja Vocês, sóis um Já Vim de flores Água alvenada Destrói Essas palmas Apreduos Cantadores Este José O herói Aplausos Música Boa noite, homens honrados Deixem canseiras e fadigas Deus perdoa os nossos pecados Vão ser as nossas cantigas Boa noite, homens honrados Perço a atenção que vier Pra que a gente também possa Vá-lo melhor que eu tiver Quando eu canto só assim Faço sempre com empenho O tudo que tenho em mim Não dou mais por porque não tenho Um povo que eu saudava Vou transmitir com empenho Se eu tiver Sudo, bordava Mas só vou ir Sudo, que tenho Sois a estrela da alva O exemplo das fidalguias Eu cumprimento a alva E as outras franzinhas Comprimento com carinhos A igreja muito a sério Nas ribeiras, cinguinhos E bem-vindo cemitério Para as modernas ou antigas Que meira de inglês Eu só momento Traigo cantigas Para oferecer a vocês Eu venho trazer canseiras Para quem vem às cantoias Eu meto a mão na salveiras E venho ver mãos vazias Que me acorde de quem possa Afirmo de esta maneira Esta tradição é nossa É só daí Que me acorde de quem vai às cantoias Que me acorde de quem vai às cantoias Que me acorde de quem vai às cantoias Vamos lutando Vamos lutando Da cultura Ninguém faz troça Que me acorde de quem vai às cantoias 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 Temos um lindo festejo Espelho O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. O povo aceita, um tradício não estejo e o vento todo de leite. Oh, João, isso está aqui, a vida é feita de enganos. Ainda ontem nasci, já se passou com 30 anos. Quando há prol, cura da paz, nesta vida mal falada, não vejo nada para trás e para a frente não vejo nada. Escuta aqui, meu amigo, não te quero fazer guerra. Mas cada um leva consigo só o banque fez na terra. Ainda vai que meditas no caminho da verdade. E parabéns porque acreditas no reino da eternidade. Oh, Kundo, isto é bonito. A tua expressão foi linda. E a forma em que acredito é o estar vivo ainda. Gente da terra prometida. Oh, minha gente adorada. Para quem canto a partida. E eu sou um filho de nada, por isso faço parte da vida. Senhores, desde o meu nascer. Creio em Deus e tenho fé, desde aí eu tento saber o que esta vida é. 보니까. Ouvo-te, alta classe , quer me ouvir neste segundo . . . . Se eu não acreditasse, que fazia neste mundo, eu penso, ó senhores meus, Que este pensar não está perdido, que sem a graça de Deus, a vida não tem sentido. Tu que tens frases bonitas, e até me dás inspiração, Diz-me se tu acreditas, que vai haver a surreição. Por ser-se uma frase foi dita, com carinho e com amor, Feliz de canha cardíaca, na doutrina do Senhor. Feliz de canha. 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 Tome não acreditou no que morreu por nós na cruz. E também Pedro negou as três vezes a Jesus. Foi-me-se se dar de ajudas para o de ser fim ser cumprido. Tu sabes que tão bem ajudas se maturha dependendo. Há mais ajudas a viver neste mundo. Que são capazes de vender o pai a troco de dinheiro. Assim já se compreende. Que são capazes de vender o pai a troco de dinheiro? Que são capazes de vender o pai a troco de dinheiro? E se ajudas foi atrevido por ter vendido Jesus. E há mães que têm vendido os filhos que dão à luz. Grande verdade, João, fogem às leis da vez e até há outras que dão como se não fossem zéus. Por isso eu vou perguntar, esta ideia é comum, quem és tu homem para julgar as falhas de cada um? Oh, mãe, que estás no terreiro e a verdade nunca nega. Se olhares para ti primeiro, não julgas o teu colega. Diz-me, meu pai e minha mãe, conselho que eu não pedi. Quando apontares para alguém e estás a apontar para ti. Também te veste conselho. Para não apontar ao companheiro. Por isso vou para o espelho, ver se tem o alto do margueiro. O meu pai e minha mãe também me ensinarão a aceitar as mágoas que a vida tem. Ensinarão que também te digo. Oh, João, escuta aqui. Oh, João, escuta aqui. Também me ensinarão. Também me quiserem ensinar a mulher que a luz me deu. Que eu que devia abraçar essa cruz que Deus me deu. Eu vou para a igreja, meu amigo. Eu peço 4 minutos no banheiro. Por que ler na religião? Podes crer que não lhe ligou aqueles que lá não vão. Mal ou bem-me educaram Quando abriu os olhos para a luz E também me ensinaram A doutrina de Jesus Já me dizia minha mãe Deitado em fraco, em chuval Quando não puderes fazer bem Mas também não faças mal Criaram-me com tais carinhos Pegaram-me os mal-me-queres Dizendo-me a vida Tenho dois caminhos Tu segue aquele que quiseres Também eu aprendi de cor Quando vinha o mundo com luz O caminho melhor É o seguir-mos Jesus Não te quero dividir Mas há aqui um pormenor Não é fácil distinguir Qual é o caminho melhor Destigue-se, banho de João Nesta vida tribulada Ou é-se ou não se é cristão Ou então não se é nada Mas faz-me tal confusão A minha mente se aperta À praia e tanta religião Qual será que isto acerta? Certo com o mundo que aprendi O assunto aqui se arruma Olha para trás de ti Como esta não há nenhuma Eu sei que serve de exemplo Por ela ergo a voz Mas esta casa é um templo A igreja somos nós Tu chamastes-me a atenção Acho que fizestes bem Mas a nossa religião Não bate à ponta de ninguém Vou-te dizer com rigor O pastor Em minhas quadras mal-rimadas O pastor que é bom pastor Chama-as ovelhas estramalhadas Os dizem que são profetas Salvem estes e aqueles E meia dúzia de patetas Vão nas grandias Vão nas grandias delas Sabem, senhores e senhoras O senhoras e senhores e senhoras O senhor e senhores O senhoras e senhores e senhoras O senhoras e senhores e senhores e senhores O senhoras e senhores e senhores e senhores e senhores O senhoras e senhores e senhores e senhores e senhores O que é que faz neste mundo? Será só o pensamento meu Que tem esta desmedida Eu acho Que tem esta desmedida Que tem esta desmedida O senhoras e senhores 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 e sen E aí 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 E aí